Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da OECDA School aqui de Las Vegas. Hoje eu estou aqui em um dealer, é uma loja de carro, para mostrar para vocês como é fácil comprar um carro aqui nos Estados Unidos, aqui em Las Vegas. Vou tirar as dúvidas de vocês, muitas pessoas estão perguntando para a gente, Bruno, a gente pode comprar um carro à vista, posso chegar com dinheiro, o que é que precisa, passaporte, taxa ID, social, o que é que precisa? Então hoje eu vou tirar as dúvidas para você, para que você venha tranquilo, possa ter a sua condução para ir até a escola, tá? Vem comigo! Vou mostrar para vocês agora, alguns modelos de carros que é possível encontrar aqui nos Estados Unidos, e a média de preço que eles geralmente vendem o dealer, tá? Se não é um preço oficial, claro, você pode encontrar mais barato, pode encontrar mais caro do que isso, a gente escolheu um dealer, viemos aqui, tá? E vamos mostrar para vocês alguns valores, por exemplo, olha, olha esse Mitsubishi aqui, não sei se vocês conseguem ver, olha, está saindo por R$ 5,88, pagamento no cash à vista, essa BMW aqui 2007, olha, BMW 2007 já está mais barato, R$ 2.500, então é um preço, está bom o preço, não sei como é que está as condições do carro, é carro usado, tá? Não é carro novo, e aí surge aquela pergunta, mas Bruno, como que a gente vai fazer para comprar aí, se a gente chegou agora, qual que é o documento, precisa da drive license, o que é que eles precisam para a gente comprar o carro? Segundo as informações que eles dão aqui, se você quer comprar a vista, você traz o dinheiro e um documento com foto, você consegue levar o carro, mostrando que você tem autorização para dirigir, é claro, e caso você não consiga comprar a vista, tem essa opção do financiamento, que também é possível, tá? Como que é que é o financiamento? Eles têm vários planos de financiamento, o mais fácil, que geralmente não precisa comprovar muita renda, o crédito não precisa ser o melhor, é um que eles chamam buy here, pay here, compre aqui e pague aqui, que é um financiamento feito por alguns bancos, onde eles exigem uma parte, às vezes 40%, 30%, dependendo do seu perfil de entrada, e daí eles parcelam o resto e quantos meses você precisar, 12 meses, depende do banco, depende do carro, depende do valor, depende de várias coisas, tá? Então é possível sim, você precisa trazer o seu passaporte, a carteira de motorista do Brasil, e pedir para simular um financiamento, claro, a taxa de juros vai ser maior, vai ser bem maior do que quem já mora aqui, quem já tem crédito, até porque vai ser um risco também maior por o banco, que ele não conhece o seu perfil, não conhece como você faz o pagamento, mas claro, depois que você comprar o carro, vamos supor que você pegue uma taxa de juros de 20% ao ano, e depois você melhora isso, seu crédito melhora, você vem no dealer, ou vai no banco e tenta refinanciar aí, tá? Então você pode descer de 20% para 5% ao ano, que é uma taxa baixíssima, bem mais baixa do que a gente paga no Brasil. Seguro também, eles conseguem fazer tudo aqui na hora no dealer, escolha o dealer que você preferir, não precisa, não tem um dealer específico, ou qualquer dealer que você for, procura ver recomendações no Facebook, se ninguém teve problema com eles, tá? Lembrando que aqui nos Estados Unidos, quando você compra um carro, não tem como você devolver o carro, se o carro estiver com algum problema, você precisa, você vai arcar com isso, então antes de comprar um carro, é muito importante que você analise se o carro não tem nenhum problema mecânico, tá? Se não teve batida, essas coisas tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado, até mais! Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que nós preparamos para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente vai estar sempre postando vídeos legais, se inscreve, aperta no sininho também, para você receber as notificações que colocamos um vídeo novo, tá bom? Avisa para o seu amigo, que está planejando o trip nos Estados Unidos, Las Vegas é um bom lugar, excelente lugar para se viver, tá? Vem para o CDS com você também! E aí? E aí?